Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de informática básica. Vamos falar hoje sobre algumas medidas de prevenção no uso dos computadores. Para isso, nós vamos utilizar o material da Cartilha de Segurança para a Internet do NIC-BR, do CERT-BR. Essa é uma cartilha que é aberta. Você pode acessar o site cartilha.sert.br e ter acesso a este material. Ele é liberado e você pode reutilizar, pode compartilhar à vontade. Um material muito interessante. Tem o livro completo também da Cartilha de Segurança da Internet lá no site do NIC-BR. Então, falando especificamente sobre os computadores, nós vamos falar da importância de manter o computador seguro e algumas formas de como ele pode ser infectado ou invadido. Vamos falar também dos riscos que você enfrenta caso o seu computador seja comprometido. E também vamos falar dos cuidados que devem ser tomados para que você possa proteger o seu computador. Muito provavelmente é em seu computador pessoal que a maioria dos seus dados está gravada e por meio dele que você acessa e-mail, rede social, realiza transações bancárias e comerciais. Por isso, mantê-lo seguro é essencial para se proteger dos riscos envolvidos no uso da internet. Um grande risco relacionado ao uso da internet é de você achar que não corre risco, pois supõe que ninguém tem interesse em utilizar o seu computador ou que, entre os diversos computadores conectados à internet, o seu dificilmente será localizado. É justamente esse tipo de pensamento que é explorado pelos atacantes, pois, ao se sentir seguro, você também pode achar que não precisa se prevenir. Esta ilusão, infelizmente, costuma terminar quando os primeiros problemas começam a acontecer. Muitas vezes os atacantes estão interessados em conseguir o acesso a grande quantidade de computadores, independente de quais são e das configurações que eles possuem. Para isso, podem efetuar varreduras na rede, na internet, e localizar grande parte dos computadores que estão conectados, inclusive o seu. Algumas das formas como o seu computador pode ser invadido ou infectado são pela ação direta de um atacante, pela autoexecução de mídias removíveis infectadas, como os pendrives, pelo acesso de uma página web maliciosa utilizando navegadores vulneráveis, pela exploração de vulnerabilidades existentes nos programas já instalados no seu computador, pela execução de arquivos previamente infectados, obtidos em anexo de mensagem eletrônica via mídia removível, página web, ou diretamente de outros computadores. Uma vulnerabilidade é definida como uma condição que, quando explorada por um atacante, pode resultar em uma violação de segurança. Exemplos de vulnerabilidade são falhas no projeto, na implementação ou na configuração de programas, serviços ou equipamentos de rede. O atacante pode explorar vulnerabilidades e, quando um atacante consegue fazer isso, utilizando-se de uma vulnerabilidade, ele tenta executar ações maliciosas, como invadir o sistema, acessar informações confidenciais, disparar ataques contra outros computadores ou tornar um serviço inacessível. Então, é muito importante a gente ter este cuidado com o nosso computador. Então, da ação de códigos maliciosos, uma vez infectados, os códigos maliciosos presentes no seu computador passam a ter acesso aos dados que neles estão armazenados e podem executar ações em nome dos usuários, de acordo com as permissões de cada usuário. A gente vai falar agora sobre alguns dos principais riscos que você pode enfrentar no caso do seu computador ser comprometido. Caso seu computador seja comprometido, você pode enfrentar problemas como invasão de privacidade, que essas informações pessoais e confidenciais, que neles estiverem gravadas, podem ser indevidamente acessadas, furto de identidade, suas contas de acesso podem ser invadidas e o atacante pode executar ações em seu nome, vazamento de informações, informações profissionais que neles estiverem gravadas podem ser indevidamente acessadas, perda de dados, diversos códigos maliciosos apagam os dados existentes do computador, escorrer o dado também, pode fazer parte da ação de um atacante, e também perdas financeiras. Sua conta bancária, de comércio eletrônico, podem ser indevidamente acessadas, fazendo com que você venha a ter prejuízo financeiro. E, por fim, é claro, você pode ficar sem o acesso ao seu computador, porque os códigos maliciosos e atacantes podem excluir arquivos essenciais ao funcionamento do sistema operacional, tornando inoperante o seu computador. Um problema de segurança em seu computador pode torná-lo indisponível e colocar em risco a confidencialidade e a integridade dos dados nele armazenados. Além disso, ao ser comprometido, seu computador pode ser usado para a prática de atividades maliciosas, como, por exemplo, servir de repositório para dados fraudulentos, lançar ataque contra outros computadores e, assim, esconder a real identidade e a localização do atacante, propagar código malicioso, disseminar spam. Ataques costumam ocorrer na internet com diversos objetivos, visando diferentes alvos e usando variadas técnicas. Qualquer serviço, computador ou rede que seja acessível via internet pode ser alvo de um ataque, assim como qualquer computador com acesso à internet pode participar também de um ataque. Vamos falar agora sobre os cuidados que devem ser tomados para você proteger o seu computador. Os fabricantes costumam lançar novas versões quando há recursos a serem adicionados e vulnerabilidades a serem corrigidas. Sempre que uma nova versão for lançada, ela deve ser prontamente instalada, pois isso pode ajudar a proteger seu computador de ações de atacantes e códigos maliciosos. Além disso, alguns fabricantes deixam de dar suporte e de desenvolver atualizações para versões antigas de software, o que significa que vulnerabilidades possam vir a ser descobertas e não corrigidas. Então, remova programas que você não utiliza mais, programas que não estão sendo usados, tendem a ser esquecidos e ficam com versões antigas e potencialmente abrindo vulnerabilidades no seu computador. Então, remova as versões antigas, existem programas que permitem duas ou mais versões que estejam instaladas ao mesmo tempo. Então, nesse caso, você pode manter apenas a versão mais recente e remover as antigas. Tenha o hábito de verificar a existência de novas versões dos softwares que você utiliza por meio de opções disponibilizadas pelos próprios programas ou acessando diretamente o site dos fabricantes. Quando vulnerabilidades são descobertas, certos fabricantes costumam lançar atualizações específicas, chamadas de patch, hotfix, ou sefc-pack. Portanto, para manter os programas instalados livres de vulnerabilidades, além de manter as versões mais recentes, é importante que sejam aplicadas todas as atualizações disponíveis. Configure quando possível para que os programas sejam atualizados automaticamente. Programa as atualizações automáticas para serem baixadas e aplicadas em horários em que seu computador esteja ligado e conectado à internet. Alguns programas por padrão são configurados para que as atualizações sejam feitas de madrugada, no período no qual grande parte dos computadores está desligado. As atualizações que não forem feitas no horário programado podem ser feitas quando ele for ligado novamente. No caso de programas que não possuem recurso de atualização automática, ou caso você opte por não utilizar esse recurso, é importante visitar constantemente os sites do fabricante para verificar a existência de novas atualizações. O uso de programas não originais, o software pirata, pode colocar em risco a segurança do seu computador, já que muitos fabricantes não permitem a realização de atualizações quando detectam versões não licenciadas. Além disso, a instalação de programas desse tipo, obtido de mídias ou sites não confiáveis, ou via programa de compartilhamento de arquivos, pode incluir a instalação de códigos maliciosos, então tenha cuidado com software pirata ou então com aqueles ativadores, aqueles crackers que também carregam um código malicioso e infectam o seu computador. Ao adquirir computador com programa pré-instalado, procure certificar que eles são originais, solicitando ao revendedor de quem você está comprando as licenças de uso. Ao enviar seu computador para manutenção, não permita a instalação de programas piratas, não permita a instalação de programas originais. Caso deseje usar um programa proprietário, mas não tenha recurso para adquirir a licença, você pode procurar por alternativas gratuitas ou mais baratas que apresentem funcionalidades semelhantes e desejadas. Plugin, complemento, extensão, extensão, são programas geralmente desenvolvidos por terceiros e que podem prover funcionalidades extras. Costumam ser disponibilizados em repositórios onde podem ser baixados livremente ou comprados. Alguns repositórios efetuam um controle rígido antes de disponibilizá-los. Outros utilizam classificações referentes ao tipo de revisão, enquanto outros não efetam controle. Apesar de existir de grande parte desses plugins e complementos serem confiáveis, há a chance de existir sim programas especificamente criados para executar atividades maliciosas ou que, devido a erros de implementação, possam executar ações danosas em seu computador. Então, para isso, é importante você assegurar de ter mecanismos de segurança instalados e atualizados antes de instalar programas desenvolvidos por terceiros, mantenha os programas instalados sempre atualizados, procure obter arquivos apenas de fontes confiáveis, direto do site do desenvolvedor, utilize programas com grande quantidade de usuários considerados populares e que têm sido bem avaliados. Veja comentários de outros usuários sobre os programas antes de instalá-los, verifique se as permissões necessárias para a instalação e execução são coerentes, seja cuidadoso a instalar programas que ainda estejam em processo de revisão e denuncie as responsáveis pelo repositório caso encontre um programa malicioso, isso é importantíssimo. Os mecanismos de proteção, as ferramentas anti-malware, dentro de anti-malware a gente tem antivírus, anti-spyware, anti-root-kit, anti-trojan, são aquelas que procuram detectar e então anular ou remover o código malicioso do computador, entre as diferentes ferramentas existentes, a que engloba a maior quantidade de funcionalidades é o antivírus, firewall pessoal é um tipo específico de firewall, que é utilizado para proteger um computador contra acessos não autorizados da internet, e os programas anti-malware, apesar de grande quantidade de funcionalidades, não são capazes de impedir que um atacante tente explorar pela rede alguma vulnerabilidade existente do seu computador e nem de evitar acesso não autorizado, devido a isso, além da instalação do anti-malware, é necessário que você utilize um firewall pessoal, verifique periodicamente os logs gerados pelo firewall, sistema operacional, o anti-malware, verifique lá que os registros podem indicar algum problema de segurança, configure o anti-malware para verificar todos os formatos de arquivos, pois, apesar de inicialmente algumas extensões terem sido mais usadas para disseminação de código malicioso, atualmente isso já não é mais válido, então, você pode ter um malware embutido dentro de um arquivo PDF, por exemplo. Tenha cuidado com extensões ocultas, alguns sistemas possuem como configuração padrão ocultar a extensão do tipo de arquivo conhecido, então, é importante também você ver a extensão do arquivo. Discos de recuperação são úteis em casos de emergência, como atualização mal sucedida ou desligamento abrupto, que tenha corrompido o arquivo essencial ao funcionamento do sistema, causado geralmente por queda de energia, além disso também podem socorrer caso o seu computador seja infectado e o código malicioso tenha apagado o arquivo essencial. Podem ser criados por meio de opções de sistema operacional ou de programas anti-malware que ofereçam essas funcionalidades. Então, criar discos de emergência é importante, tanto do sistema, de recuperação do sistema, quanto dos discos de emergência do antivírus. Alguns mecanismos, como os programas anti-malware, são importantes para proteger seu computador contra ameaças já conhecidas, mas podem não servir para aquelas ainda não detectadas. Novos códigos maliciosos podem surgir, as velocidades nem sempre acompanhadas pela capacidade de atualização dos mecanismos de segurança e, por isso, adotar uma postura preventiva é tão importante quanto as medidas de segurança aplicadas. Seja cuidadoso ao clicar em links independente de como foram recebidos ou de quem os enviou. Seja cuidadoso ao clicar em links curtos, procure usar complementos que possibilitem que o link de destino seja visualizado. Não considere que mensagens vindas de conhecidos são sempre confiáveis, pois o campo de remetente pode ter sido falsificado ou elas podem ter sido enviadas de contas falsas ou invadidas. Desabilite em seu leitor de e-mail a autoexecução de arquivo anexado, desabilite a autoexecução de mídia removível. Se estiver infectadas, elas podem comprometer o seu computador ao serem executadas. Quando um programa é executado, ele herda permissões da conta do usuário que os executou e pode realizar operações e acessar arquivos de acordo com essas permissões. Se o usuário estiver utilizando a conta de administrador, então o programa poderá executar qualquer tipo de operação e acessar todo tipo de arquivo. A conta de administrador, portanto, deve ser usada apenas em situações nas quais uma conta padrão não tenha privilégios suficientes para realizar uma operação. E, sobretudo, pelo menor tempo possível. Muitas pessoas, entretanto, por questões de comodidade ou falta de conhecimento, utilizam essa conta de administrador para realizar todo tipo de atividade. utilizar nas atividades cotidianas uma conta com privilégio de administrador é um hábito que deve ser evitado, pois você pode, por exemplo, apagar acidentalmente arquivos essenciais para o funcionamento do sistema operacional ou instalar inadvertidamente um código malicioso que terá acesso irrestrito ao seu computador. Nunca compartilhe a senha de administrador do seu computador, crie uma conta padrão e utilize para a realização de tarefas rotineiras. Mantenha a conta de convidado sempre desabilitado, caso você queira utilizá-la, libere por tempo necessário, mas tenha certeza de novamente bloqueá-la quando não estiver utilizando também. Crie tantas contas padrão quantas forem as pessoas que utilizam o computador. É importante que cada pessoa que usa o computador tenha uma conta própria, uma conta de usuário própria. Ao ligar, ele entra com as suas credenciais para que cada um tenha seus próprios arquivos separados e isso não se mistura no sistema. Asegure que todas as contas existentes em seu computador tenham senha. Asegure que o computador esteja configurado para solicitar a conta de usuário e a senha na hora que ele liga. Asegure que a opção de login do início de sessão automático esteja desabilitado. Não crie e não permita o uso de contas compartilhadas. Cada conta deve ser acessada apenas por uma pessoa. Assim, é possível rastrear as ações realizadas por cada um e detectar o uso indevido. Crie tantas contas com privilégio de administrador quanto as forem as pessoas que usam o seu computador que necessitem desse privilégio. Em vez de você compartilhar uma única conta, você, se for necessário, crie contas distintas. quando usar seu computador em público, numa rede pública, é importante tomar cuidado para evitar que ele seja furtado ou indevidamente utilizado por outras pessoas. Procure manter a segurança física do computador utilizando travas que dificultam que ele seja aberto, que tenha as peças retiradas ou que sejam furtadas como cadeados ou cabe de aço. Procure manter o computador bloqueado para evitar que seja usado quando você não estiver por perto. Isso pode ser feito usando protetor de tela com senha, programa que impede o uso do computador, configuração do sistema operacional e tudo mais. Configure seu computador para solicitar a senha da tela inicial. Isso vai impedir que alguém reinicie seu computador e o acesse diretamente. E utilize criptografia de disco para que, em caso de perda ou roubo, principalmente no laptop e nos computadores móveis, seus dados não sejam indevidamente acessados. Criptografia de disco é muito importante. também ao usar outros computadores, computador de terceiros, seja de seu amigo, seja na escola, é necessário que os cuidados com segurança sejam redobrados, ao passo que no seu computador é possível tomar medidas preventivas para evitar os riscos de uso da internet sem ao usar outro computador. Já não há como saber com certeza se esses mesmos cuidados que você tem estão sendo devidamente tomados. Então, utilize sempre a opção de navegar anonimamente, caso você queira garantir sua privacidade, importante. Utilize anti-myware online para verificar se o computador está infectado. não efetue transação bancária ou comercial, não utilize a opção de lembrar-se de mim ou continuar conectado, não permite que suas seias sejam memorizadas pelo navegador, limpe os dados pessoais salvos no navegador como história de navegação e cookie, e também ao utilizar algum serviço, assegure-se de sair, de clicar no logout da conta de usuário de sites que você tem acessado. Isso é importantíssimo. Seja cuidadoso ao conectar mídias removíveis como pendrive, que caso você use seu pendrive no computador de outra pessoa, assegure-se de verificá-lo com o anti-myware quando for utilizado no seu computador, que ele pode ter sido infectado lá. Ao retornar ao seu computador, procure alterar as senhas que, porventura, você tenha utilizado. o seu computador pessoal é provavelmente onde a maioria dos seus dados fica gravado, por isso é importante que você tome medidas preventivas para evitar perdê-los. Faça regularmente backup dos seus dados para evitar que eles sejam perdidos em caso de furto ou mau funcionamento do computador, invasão, infecção por código malicioso, problema de hardware. A data e a hora do seu computador são usadas na geração de logs, na correlação de acidente de segurança, na verificação de certificados digitais. Então, é importante que você tome medidas para garantir que estejam sempre corretas. Então, observe as dicas sobre manter a hora do seu computador sincronizadas, acesse o ntp.br para você verificar isso lá em ntp.br. Vai ter um relógio lá e você verificará se o seu computador está com a hora certinha, se não, lá tem os tutoriais de como você instalar um cliente para manter a configuração de hora sempre certinha. E também muitos programas disponibilizam opções de segurança, mas que por padrão vêm desabilitadas ou em níveis considerados baixos. A correta configuração dessas opções pode contribuir para melhorar a segurança geral do seu computador. Observe as configurações de segurança e privacidade fornecidas pelos programas instalados em seu computador, como programas de leitura de e-mail e navegador de web e as altere caso não estejam de acordo com as suas necessidades. Alguns sistemas operacionais permitem que você compartilhe com outros usuários recursos do seu computador, como diretórios, pastas, discos e impressoras. Ao fazer isso, você pode estar permitindo o acesso não autorizado a recursos ou informações sensíveis e que seus recursos sejam usados por atacantes, caso não sejam definidas as senhas de controle de acesso ou sejam usadas senhas facilmente descobertas. Por outro lado, assim como você pode compartilhar o recurso com o seu computador, você também pode acessar o recurso que foram compartilhado por outros usuários. Ao usar esse recurso, você pode estar se arriscando abrindo arquivos ou executando programas que contêm códigos maliciosos. Tenha cuidado também com isso no compartilhamento de recursos do seu computador. Está ok? Para saber mais, consulte os fascículos da Cartilha de Segurança e o livro de Segurança na internet do CERT-BR. Confira os demais materiais de segurança que estão lá. Pode acessar também internetsegura.br. Tem novidades no canal, nas redes sociais todas do CERT-BR. Ok? Abraços e até a nossa próxima aula. e até a próxima aula.